Salve galera, beleza? Mostro aqui pra vocês algumas localizações do Destroçador no game Fallout 76. Não se esquece de deixar o like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. O primeiro local que podemos encontrar o Destroçador vai ser aqui na ilha do Destroçador, próximo ao parque do Distrito de Tyler. Tá aqui o Destroçador. Matamos o Destroçador. Outro local que podemos encontrar o Destroçador vai ser aqui na subestação da montanha do Trovão MT-02. Matamos o Destroçador. Outro local que podemos encontrar o Destroçador é aqui no Centro de Pesquisa Westec, bem próximo, mais ou menos nessa localidade. Vamos encontrar aqui embaixo um Destroçador. Tá aí pra vocês a localidade. Outro local que podemos encontrar o Destroçador vai ser aqui na caverna Hope Will, próximo à Casa da Abóbora. Então, vamos! matamos o destroçador outro local que podemos encontrar o destroçador vai ser no lixão abandonado aqui nessa área a gente vai encontrar dois destroçador e aquele outro ali que tava deitado, levantou matamos dois destroçadores então pessoal esse foi o vídeo mostrei pra vocês algumas localizações do destroçador no game Fallout 76 se você curtiu deixa o like, considere se inscrever no canal, até a próxima, valeu!